Boa tarde, pessoal. Valmerlano por aqui com mais um episódio pela Revista Trail Running. Esse é o RTR News, episódio 108. Já estamos aí na nossa terceira temporada. Muita informação para você. Esse fim de semana não teve tanto movimento quanto o fim de semana passado, mas tivemos algumas coisas acontecendo. Comigo mais uma vez aqui, Bruno Matos. Seja muito bem-vindo, Bruno. Fala, galera da Revista Trail Running. Bem-vindos ao nosso episódio 108. A gente vai trazer nesse episódio tudo o que rolou de notícias no cenário trail aqui nacional e internacional. Vou fazer um resuminho breve do que a gente vai falar. Rolou prova do circuito Skyrunning, circuito mundial. Esse final de semana vai rolar a segunda edição do Mundial Sky Snow, com participação do Brasil. As provas que vão rolar esse final de semana, que é a WTR Insanity e a revista vai estar fazendo a cobertura. E mais um videozinho sensacional da Bullden Trail Series, do Trace and Dreams, que eles lançaram nessa última sexta-feira. A gente vai falar um pouquinho também. E é isso aí. É isso aí. Tô entrando aqui no site da revista para eu ter uma informação aqui sobre Sky Snow, né? Você bem falou aí. Bom, mas antes de falar de Sky Snow, vamos falar da prova que aconteceu lá na ilha das Ilhas Canárias, né? Na Espanha, na Skyrunning, que foi... como chama mesmo? A prova? É... Nossa, é um nome diferente. Claro, de Del Norte. Isso. Isso mesmo. E, cara, que performance do Roberto de Lorenzo, hein, cara? Que performance, cara. Isso aí, a gente via como naquele início lá, né? Uma promessa. Mas acho que hoje ele é sem dúvida do top 5 aí do mundo nessa distância. Tanto para provas de Sky Run ou até provas de características mais longas, assim, da Golden Trail. Ele evoluiu absurdamente, né, cara? E um cara que era rival dele que acho que não conseguiu acompanhar muito, né? que oscilou, que é o Daniel Osandes, que até eu fiquei surpreso com a terceira colocação dele, mas eu acho que o Daniel tá num, cara, num patamar diferente dos outros. Daniel não, Roberto. Perdão, Daniel não, o Roberto tá na, o Roberto de Lourenço tá num patamar acima dos outros, que foi até, ele ficou na frente do Manuel Berilhas, que foi o último campeão da prova, e ainda conseguiu estabelecer um recorde do Manuel Berilhas. É, cara, o Roberto de Lourenço, ele até, na entrevista dele, ele tava falando que ele fez uma temporada, pré-temporada, muito boa, na parte, no inverno, e eu acompanho ele desde aquela época lá atrás, e, cara, ele tá, assim, evoluindo muito na questão de velocidade, né? Ele, há poucas semanas, ele fez uma prova de meia maratona com pace de 3,02, então, assim, é, o cara, o cara tá correndo meia maratona com pace de 3,02, e essa pace fica em ano, cara, sabe? É, é muito rápido. E desde novinho, ele sempre foi muito, ele sempre foi muito forte, muito rápido, né? Eu lembro que ele fazia umas provas de do átomo no pré-mundial, ele tava com a bicicleta dele lá, ele sempre pedalava até o, a parte lá da, da estação de esqui, depois voltava, ele fazia, ele vocilava com algumas provas de do átomo, esqueci o nome da época lá, mas, e, cara, se eu não me engano, ele tem 10km pra 30 abaixo, eu acho. Não, tem sob 30 já. Tem, sob 30 aí. 10km, ele já, era, foi a meta dele, na pandemia, era fazer o sub 30, e conseguiu, e agora tá rodando aí, absurdamente. E a gente tá falando de um atleta de Sky, né, cara? Um atleta que é campeão mundial de quilômetro vertical, que ele sobe muito, e a gente, e a hora que deu a largada da prova, eu tava assistindo, cara, eu falei, não, pô, se ele mantiver essa pegada, se ele conseguir manter essa pegada, nem Manuel Meirinhas pega ele, e realmente foi o que aconteceu, né? Manuel Meirinhas, ele sempre, ele já larga pra apostar tudo nas descidas, né? Então, ele vai com tudo pra descer, e, pô, ele tava em quarto ou quinto, até o meio da prova, o tranchar tava em segundo, ele manteve até o final em segundo, mas acabou não suportando o ritmo que o Meirinhas colocou, e o Daniel Ossance. Você falou do Daniel Ossance, eu também me surpreendi com ele em terceiro, eu tava acompanhando ele lá em sexto, sétimo, e já entendendo que era um ótimo resultado pro Daniel Ossance, mas, no final das contas, ele conseguiu ainda manter um ritmo forte, e chegar em terceiro, pra mim, me surpreendeu muito. Mas, voltando ao Roberto de Lourenço, o cara tá, realmente, de muito parabéns, venceu o Manuel Meirinhas, e o Manuel Meirinhas que tá com foco 100% pra Zegama, né, cara? Acho que, assim, se o... Não sei se o DeLorenze vai estar em Zegama, mas, pô, se tiver e os dois estiverem lá, acho que o Daniel Ossance também vai estar, como a maioria dos atletas de elite, vai ser uma das melhores provas de Zegama, viu? Com certeza, e falando de Zegama, né, aí já acho que é mais característica pro Manuel Meirinhas, né, porque a gente já começou falando dos resultados, né, mas pra pessoal entender como é que é essa prova que eles correram agora, ela é uma prova de Sky, mas, assim, com, acho que, uma peculiaridade diferente dos outros percursos, né, é uma prova com uma montanha totalmente de frente pro mar, que só sobe e desce, né? As outras provas de Sky, você tem aproximadamente 2, 3 cumes, assim, bem altos, né, com descidas técnicas e subidas muito longas, essa não, você não tem muitas subidas longas, mas, então, aí você acaba tendo 29 com 2.400 de nível positivo, então, você acaba ganhando de nível todo só nesse sobe e desce, então, pro Manuel Meirinhas, eu acho que isso é desgastante pra ele, é uma prova mais rápida, acaba sendo uma prova mais rápida, talvez favorecer o Roberto de Lourenço, eu acho que uma prova mais longa, com subidas mais longas, descidas mais técnicas e longas, eu acho que favorece mais o Manuel Meirinhas, sem dúvida, e lembrando também que o brasileiro Johnny Luna Lima tava lá também, conversei com ele logo depois da prova, ele chegou, salvo engano, em 30 ou alguma coisa, ele falou que foi uma péssima prova, que ele não conseguiu desenvolver, que ele se sentiu fraco, tanto no plano quanto nas subidas, e não deu certo essa prova pra ele, ele falou que não encontrou o ritmo certo pra ele, tava se sentindo cansado, enfim, mas vale registrar aí que ele tava lá presente nessa prova. Não só tava, como foi anunciado como top elite, foi anunciado como um dos principais atletas, tava lá na lista do top 10 pra vencer ou se destacar, só registrando aí. Mas, basicamente, isso daí, cara, eu fiquei muito surpreendido no feminino, a Oehana Cortzar foi muito bem, liderou a prova praticamente toda, mas no final também não conseguiu aguentar o ritmo, e a campeã também foi uma atleta básica, que eu não conhecia. Muito jovem, ela é tida como promessa ainda, eu não sei falar o nome dela, mas... Lidio o Restazaro. Lidio o Restazaro. O Restarazú. O Restarazú. É básico, né? Básico é difícil. É difícil. A Oehana também, a Oehana é lá de Zegama, mas tanto é que é Cortazar, Cortazar, um negócio assim. Cortazar. Cortazar, é. E me surpreendeu muito por ser muito jovem e já pegar uma pedreira dessa e ganhar, né, cara? Você vê que ela mandou muito bem, ela fez, salvo engano, mais de 20 minutos abaixo do tempo de record, do antigo record, que é uma coisa, assim, impressionante, né, cara? É, ela dá Ragnadebate de 2022. E, na verdade, cara, uma coisa, não só ela bateu o record, mas como a Oehana Cortazar e a outra espanhola também que eu não conheço, que é a Nayara Irigoyes, também bateu o record. Sim, sim. Ela ficou na segunda colocação com 3,6 e a Oehana com 3,10. Então, as três primeiras, eu também não vi o tempo da quarta e da quinta, mas as três primeiras bateram o record. Sim, e eu acho que os três primeiros também bateram o record antigo, quando masculino. O Manuel Meridas, né? Então, acho que o nível dessa prova estava muito forte, né? Sim. Então, puxa muito o nível, né? Tu vê o vídeo da... Quem quiser dar uma olhada lá no vídeo do Instagram, dessa prova, cara, é uma fila de pessoas correndo num ritmo alucinante, cara, na subida e na descida. É, se você pegar a diferença de tempo do primeiro para o trigésimo, é uma diferença muito pequena. Muito pequena. Correndo muito forte. Muito forte. São os melhores do mundo ali na modalidade Skyrunning, né? Os caras são realmente muito bons. Isso aí. Show. E a... Só peguei uma informação aqui da sequência. A próxima etapa vai ser a Calamor Skyrace, que, na verdade, foi a prova do ano passado que estreou o circuito. E, para quem não lembra, essa prova foi aquela que... A largada foi, acho que, às duas horas ou três horas da tarde. Que até o Daniel, o Danny Boy, participou. Sim. A gente fez até um episódio, alguma polêmica de... Nossa, é falta de conscientização da organização colocar uma largada às duas horas, três horas. E agora a largada saiu desse horário para cinco horas da tarde. E com limite para correr até às onze horas da noite. Ou seja, vai ser uma corrida meio noturna, porque durante esse período na Espanha, o Calamor é em Málaga, na Espanha, o sol se põe às sete. Então, pelo menos umas duas horas fica correndo debaixo do sol. Vai dar... Vai estar com luz, né? Vai estar com luz. Porque cinco horas é melhor do que duas, né? Ah, lógico. Com certeza. Nossa Senhora, correr duas... Começar a correr duas horas da tarde, você está doido. Ah, cara, era coisa de doido. Os vídeos ano passado, o pessoal desmaiando, desidratação. Eu já corri uma X-Terra Tiradentes com a largada às duas da tarde. Rapaz... Assim, por mais que o sol está a pino, são quatro horas, três horas de sol muito forte. Depois vai arrefecendo, né? O problema é quando é dez da manhã. Dez da manhã, aí o bicho pega. É. Normalmente as provas curtas aqui no Brasil, a largada costuma ser ou de tarde ou mais tarde, assim, umas dez horas da manhã. Isso. Mas é isso aí. Maneiro. O Sky Running está no ar já, né? Já começou. Enquanto a Golden Trail só começa mais pra frente. Boa. Vamos pular para o Mundial de Sky Running agora? Vamos lá. Show, cara. Então, para quem não sabe, o Mundial de Sky Running, ele possui algumas disciplinas dentro da federação, que é o Sky Master, que é o veterano, né? 40 a mais. Juvenil. O adulto, que é o tradicional. E... Tradicional é uma palavra errada de usar, né? É só... É porque eu não consigo dar um outro nome pra isso. Mas é, pô. É, né? Adulto. Juvenil, adulto. VK Open. E agora, recentemente, eles implantaram, no ano passado, no ano passado não, no ano retrasado. Foi a primeira edição do Sky Snow, Mundial de Sky Running, na neve. E a primeira edição foi em Sierra Nevada. A gente teve a participação também, eu falei do Daniel aqui, o Danny Boy foi ele, o único participante. O Rafael Aquino, ele estava como chefe de delegação do Danny Boy. e agora, dia nove, a gente vai ter a segunda edição com quatro brasileiros, que é a Fernanda Marcello, Elisabeth Prado, Douglas Gouveia e Luiz Torres. É isso aí. Eles já estão lá, inclusive, né? Eu vi eles... Eu vi o Luiz Torres e a Elisabeth Prado na estação de metrô, né? Do Mestre, né? A estação chama Mestre. Aí eu falei, olha só que legal, já estão por lá, né? Cara, eu não sei muito o que dizer disso, não, porque nunca corri na neve, não sei de qual é que é. Eu acho que é uma modalidade que eles estão aproveitando para manter os atletas ativos no inverno. Não sei, acredito que seja muito mais por isso daí, modalidade nova da Skyrunning. E aí a gente vê, bom, quem são os atletas do Brasil? Fernanda Maciel, que é uma atleta de 100 milhas, e Elisabeth Prado, que também é uma atleta de ultra, Douglas Gouveia, que já é um atleta de distâncias menores, e também o Luiz, que corre tudo, né? Mas, dos quatro, três não tem experiência nenhuma em neve, né, cara? Acho que também é igual eu, nunca correr uma prova na neve. Correr... Não via cá na neve ainda, né? É, entendeu? assim, é massa pela experiência de colocar o Brasil lá e tudo mais, mas não dá pra se esperar grandes resultados, né, cara? Justamente por falta de experiência, não sabe como o povo vai reagir, enfim. Mas, muito legal, a gente conseguir levar a seleção brasileira pra lá. Não sei, efetivamente, quais foram os critérios de seleção, isso é uma coisa que depois a gente pode até vir a trazer o Rafa aqui pra conversar com a gente pra ele explicar, né, como que se classificou os atletas, quais são as regras, até mesmo pras pessoas que quiserem participar nos próximos anos. Sim, sim, com certeza. A gente pode fazer um pós-mundial, mas você falando dos brasileiros e favoritismo, né, eu acho que, assim, a Fernanda, eu não vejo ela como uma corredora forte pra BK, ela fez até agora o BK da Transigrã-Canalha, ela teve uma boa colocação, ela ficou no top de vocês, mas, como você falou, ela é mais uma atleta de 100 milhas, mas ela é uma atleta, uma multi-atleta, né? É, cara... Ela tem experiência com alfinismo, com travessias, com esse tipo de terreno, né? Mas, com o Mundial de BK, o bicho pega, né? Então, os melhores lá vai estar a Torre de Alexandre, ano passado, cara, a Itália, a Suécia e a Espanha dominaram o quadro de medalhas, e esses outros três atletas, até o... Pra mim, assim, o Douglas, ele corre muito bem o BK, ele é forte, né? Mas é um... Difícil dizer alguma coisa, né, cara? Vai estar frio, pra cacete, de noite, escorregadinho, correr com grampão, né? Eu acho que eles nunca usaram, esses três, né? Não sei. Mas, é novo, né? Acho que não dá pra esperar muita coisa, assim. Tomara que... Sim, sim. Vai valer mais pela experiência e por marcar o nome do Brasil nas duas edições de Sky Snow, mas eu acredito que o Brasil devia olhar pra essa modalidade, deveria pegar alguns... alguns atletas que moram lá fora, que já têm experiência com isso, né? É claro, não sei, igual eu falei, não sei como que foi a convocação, né? Se há convocação, se há um critério pra se convocar, nada mais justo do que quem conseguiu, por mérito, estar na seleção, independente de qualquer coisa. Mas... Sem experiência nenhuma, né, cara? Isso é foda. Ah, experiência nenhuma e acesso pra treinar aqui também, a gente... Nenhum, né? Nenhum, né? Certo. O dia que neva aqui, talvez, é no sul e também dificilmente você vai pegar essa neve em cima da montanha. É uma data muito específica, assim, que alguém que tiver a condição de ir pra Argentina, Chile ou Perú, Bolívia. Certo. Mas aí, cara, tem que estar muito focado no Mundial de Cajun, né? Nossa, é... É doido. É muita função, cara. Mas... Mas fica registrado aí, vamos acompanhar de cá o Mundial de Cajun, ou vamos ver se a gente consegue informação, né, cara? Porque uma das coisas que a gente peca, mas não por nossa culpa, por realmente não ser disponibilizada, é a informação do que está rolando lá, principalmente com a seleção brasileira, né? Vamos ver se os atletas passam algum tipo de informação pra gente. Boa. Bom, então, Mundial? Fechou. Show. Quer pular pra Golden Train ou falar das provas no final de semana? Vamos falar da Golden primeiro? Show. Quer começar? Vou falar. Pode falar. presença especial. E agora, nessa última sexta-feira, eles lançaram o episódio 2, que também foi a segunda etapa na maratão do Boban. E, mais uma vez, o atleta principal foi o Remy Bonet, como no primeiro episódio, e a outra, do outro lado feminino, foi a Sofia Lauper, que nunca tinha corrido uma maratona. e, cara, chegou com um certo favoritismo, assim, por ser uma atleta de Olimpíada de Skikroscal, muito forte. Ela tinha ganhado uma prova na Noruega, onde ela está mudando atualmente pra treinar, porque eu esqueci o nome da prova, é a região lá. Ela até entrou no circuito da Golden Train, mas depois saiu. Mas, enfim, eles pegam esses dois atletas e, basicamente, faz a mesma coisa que o primeiro episódio, mostrando os bastidores, a pressão, que é ganhar uma prova da Maratona em Bom Blanceno, patrocinada pela Salomon, porque ali você tem o centro de tecnologia, de inovação da Salomon, então tem uma pressão a mais pros atletas. Tá bem bacana, cara, nível sensacional de filmagem, vale muito a pena dar uma olhada. Cara, é... A Golden Trail Series, ela é... não é só correr, vamos dizer. Eles realmente, eles criam um espetáculo pro espectador, colocam os melhores atletas pra correr as provas deles, não tem essa obrigatoriedade de ter tanto ganho, tanto técnico, tanta distância, então eles vão mesclando os tipos de prova, que atende não só os atletas mais técnicos, quanto também os atletas que correm mais rápido, então acaba virando um mix muito interessante, e eles conseguem trazer muita informação e de várias perspectivas, trazendo do atleta, trazendo do local, trazendo da prova, da comunidade, criam essa série que eles colocam no ano seguinte pra rodar, que é muito bem produzido, então assim, de todos, Golden Trail, UTMB, Spartan, Skyrunning, o que a gente consegue ficar mais conectado, que prende mais, pelo menos a minha atenção, é sem dúvida nenhuma a Golden Trail, me prende muito mais atenção por conta da variedade de informação e de comunicação que eles colocam durante o ano inteiro, então você vê, a primeira prova deles é a ZGama, que acontece só em maio, e está todo mundo falando de Golden Trail Series, então eles preenchem as lacunas sem prova muito bem, eles aproveitam todo o ano para conseguir colocar uma programação que vai além das provas, então a gente vê esse Chasing Dreams como uma forma de preencher essa lacuna até a primeira prova da Golden Trail, e é uma coisa calculada, com certeza calculada, porque eles produzem muito conteúdo, e eles precisam também desse espaço para eles colocarem todo esse conteúdo para a galera consumir, e eu acho fantástico para mim, aos poucos foi ganhando minha simpatia, e hoje eu tenho como, me desculpem aí todos, mas eu tenho como o maior circuito do mundo de Trail a Golden Trail para mim. Com certeza, mediaticamente falando, sem dúvidas é, é a prova, só pode falar o TMB e tal, mas o TMB é um dia, é o maior evento, acho que assim, de um único dia pode ser o TMB, mas, cara, a qualidade de cada etapa, o carinho que eles têm pensando no público e na audiência, acho que nenhum circuito ainda chegou perto. E eles têm uma vantagem muito grande, por exemplo, se você é um organizador e quer ser da Skyrunning, você tem que pagar o FII, você tem que pagar para certificar percurso, tem que pagar para isso, para aquilo, você paga uma quantidade de coisas, na Golden Trail não, na Golden Trail eles avaliam a sua prova e se encaixam dentro dos parâmetros que eles querem de mídia, de acessibilidade, essas coisas e eles trazem você para dentro e falam assim, não, agora você é um evento patrocinado da Salomon e a gente vai fazer seu evento crescer. Sim. É completamente diferente, então, eu vejo muito mais bacana pensando no ambiente todo porque eles fazem a prova crescer ao passo que os outros circuitos eles falam assim, você quer entrar com a gente? Então me paga. O TMB é a mesma coisa, tanto que surgiu a World Trail Majors, que é justamente isso também, não tem que pagar um FII para ninguém, eles se uniram e fizeram o circuito para promover e bater de frente com o TMB. para mim a Golden Trail eles realmente tem um diferencial frente aos outros circuitos e é o meu predileto. Cara, Zegama, Marathon do Montblanc, Sierra Sinal, não precisava nem de ter mais Pikes Peak, não precisa de muito, tem as provas mais icônicas do mundo. Mais icônicas do mundo, então, com certeza, cara, e assim, só reúne atletas da Salomon, porque você poderia pensar que acaba se tornando uma panela, só colocar atleta da Salomon, eventos patrocinados pela Salomon, mas, cara, realmente estão todos os atletas ali, o início, quem dominava ali o cenário parecido com o Golden Trail era o circuito de Skyrunning, que ainda acho que está em outros planos, eu acho que perdeu de mídia, perdeu muito espaço. Ainda tem atletas que são focados em ganhar o circuito mundial de Skyrunning, mas olhando assim o calendário dos atletas, eles fazem prova para complementar e para se manter treinado em ritmo de prova do que as provas da Golden. Tipo assim, é que nem, sei lá, para o Manuel Melílias é mais importante você correr, ganhar essa última prova, a Calantos, a Calantos, esqueci o número, deixa eu ver aqui, acantilados Del Norte ou uma Zegama, é porque você tem até um troféu Kima, mas eu acho que não tem tantas provas de expressão hoje dentro. Por falar nisso, não fui sorteado para o troféu Kima. Não foi? É. E não é nem tão, não é, mas a probabilidade é mais difícil do que Zegama? Cara, lá o sorteio, eles avaliam também o currículo, né? Então, o que eu fiz de prova ano passado, por exemplo, foi só La Mission 80 e de grande, né? E a outra que é para a O 56. Eu acho que isso deve ter pesado alguma coisinha nesse sorteio. Entendi. Se fosse em outro ano, talvez... É, talvez se fosse o ano que eu tivesse feito a Zegama, por exemplo, que foi 2018, que eu fiz Miúti, Zegama, TDS, fiz uma pancada de pedreira e acho que poderia se conseguisse, mas não rolou não. Enfim, estou sem prova para esse ano. Se bobear, vou fazer a MCC do TNB, não sei, vão ver. Vão ver. Mas tá bom. Tá ótimo. Ainda realizo esse sonho, é o último sonho, depois eu posso sossegar. Cara, só para finalizar essa comparação até do circuito com a Golden Trail, acho que eu já tinha falado isso em outros episódios, não lembro, mas eu acho que ainda vejo uma coisa mais competitiva de título e federação para o circuito de Skyrunning do que da Golden Trail. Eu acho que, assim, no final você é campeão do circuito de Skyrunning, você se diz campeão mundial de Skyrunning e a Golden Trail não tem esse apelo. Não tem. Mas eu acho que uma hora vai acabar tendo, assim como é, por exemplo, fazendo a analogia, o UFC... É porque você não é campeão de nada, você não é campeão do mundo do circuito da Golden Trail, você não tem esse tipo nacional, mundial, estadual. Não, não tem. Não tem federação, não tem nada. Então, assim, você é campeão de provas muito grandes e do circuito. Somente. Somente, mas o cara cresce. não, não estou diminuindo não, mas é isso aí. Não, mas você está certo, eu concordo contigo. A Skyrunning é uma federação ligada à World Athletics, então, é uma coisa oficial, vamos dizer assim, né? Assim como o UTMB também é associado, então, são coisas oficiais, como o Mundial ITRA, o Mundial WMRA, que agora se uniram, então assim, a Golden Trail é muito mais mediático do que oficial, né? Isso aí. Cara, até um, para quem acompanha triátil, existe um circuito de triátil que eles criaram no mesmo dos moldes da Golden Trail. existe hoje, que é a ITU, né? Que é o órgão lá que organiza o triátil internacional, que é parecido como o Skyrun, os mundiais, tem as etapas e no final tem, sei lá, o cara é campeão mundial de triátil e tem essa que é uma marca muito grande, pegou os melhores do mundo de triátil e também criou. Acabou criando um circuito super midiático com normas diferentes, como a Sala não faz, a final do ano passado foi algo que ninguém do treio viu, de você botar um circuito fechado em looping para você ter uma audiência melhor do público, estar em volta do circuito para ver os atletas passando, fica melhor para filmar, a internet não cai, não trava, então assim, é um show maior, então você consegue administrar melhor, mover as peças melhor, como é que você vai fazer, diferente de provas ligadas a... Não sabia disso, mas é massa, eu gosto do formato, eu acho que vale bem a pena e eles acertaram, eu gostaria, eu acho que falta aqui no Brasil ainda uma etapa da Golden Trail, que já tem Skyrunning, já tem UTMB e falta uma Golden. Qual a etapa? Ah, a VK Open, né? Não, digo, já tem Skyrunning no Brasil. Ah, sim, sim, eu achei que era uma etapa que tem mesmo, mas no Peru, só. Não, não, não tem, etapa do Mundial não tem ainda não. Não tem. Ia ser massa se tivesse. É, aqui no Brasil não. Mas é isso aí. Mas o que que a gente tem, Bruno? Agora, de último aqui, são as provas desse final de semana, pode falar da prova de Minas, né? A gente tava falando antes e depois a gente... teve uma prova aqui em Minas, a Camon Ride, mas eu não sei se tá acontecendo com vocês, mas o Instagram não tá funcionando agora, eu entrei no site da Camon também, não tem resultados lá, então fica aqui só o registro que aconteceu esse fim de semana a Camon, mas não temos nada pra dizer. É isso. Então, pular pra esse final de semana que vai rolar em Sunnit, Pico da Bandeira, no Alto Caparaó, vai ser a primeira etapa do Campeonato Brasileiro e WTR também vai abrir o calendário, né? Você vai tá lá cobrindo com a revista e eu vou tá cobrindo com a revista no Alto Caparaó. É isso aí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro lá em Sunnit, no Pico da Bandeira, e vamos lá também pras Praias Selvagens lá no Rio de Janeiro pra cobrir a WTR, primeira etapa da WTR e vai ser massa, tô bem animado, tô... não vou correr, eu sempre corro as etapas da WTR, esse ano eu não vou correr, vou mesmo pra cobrir e conhecer um lugar novo, não conheço aquela região ali não. Você conhece lá, Bruno? Conheço, já treinei lá bastante, cara, é lindo, é lindo, a região, você não tem montanhas muito altas ali, mas o visual pro mar ali é sensacional, você corre em costas de pedra pro mar, trilhas, vendo o mar o tempo todo, dentro de floresta atlântica, o tipo de terreno é esse ali, é parecido com a floresta da Tijuca, e corre na areia também, você larga ali de uma praia, que se não me engano vai largar, acho que é de grumaria, não sei, e você vai em direção à Guaratiba, que é uma praia mais distante, mas aí você vai passando por nome e etapas praias selvagens, você vai passando pro Rio são, você diria que são praias selvagens, que você tem pouquíssimas pessoas que frequentam e ainda inóspitas, assim, você não tem quiosque, você não tem nada, ali é uma reserva, então assim, cara, recomendo demais correr a prova e é bem bonito mesmo. Massa, vamos lá conferir. Vai curtir. Sexta-feira tamo lá. E aí, Sunnit, já parece que é uma coisa, fala em Sunnit, já fala mestre Alva, mas em Sunnit, Pico da Bandeira, é uma prova que, putz, cara, aquele lugar lá é incrível, um dos melhores lugares que eu vejo, assim, pra prática de trail running, bem técnico, mas dá pra correr, é um lugar muito bonito, ponto acessível mais alto do Brasil, né, que a gente tem Pico da Neblina e o 31 de Março que fica na Amazônia, mas não é acessível ao público, né, então o mais acessível, o acessível mais alto do Brasil é o Pico da Bandeira e a galera vai correr lá, cara, fantástico, lugarzinho, muito bonito, porque o ano passado foi o ponto mais alto do meu ano foi lá no Pico da Bandeira, foi o momento, assim, mais bonito que eu tive do ano passado. Eu lembro, você até fez uma postagem lá, o visual ali de cima, cara, é o terceiro ano que eu tô rindo e espero pegar pela primeira vez com o céu aberto lá, que eu tô dando a atenção. não tem nada mais bonito, não, nada mais bonito, cara, nunca vi uma cena tão bonita quanto aquela, foi realmente maravilhoso. fantástico, fantástico. Quem não viu ainda, quem não viu ainda no meu Instagram, tá fixado lá um riozinho que eu fiz lá, depois dá uma olhada lá, ficou bem legal. E, cara, mas assim, o visual, tanto da cidade olhando pro parque quanto do parque lá em cima é fantástico, cara, aquelas montanhas ali é, literalmente tá batendo no teto do céu. Ah, é, cara, você tá assim, muito acima das nuvens, né, você tá quase 3 mil de altitude lá no Pico da Bandeira e as nuvens normalmente estão a mil metros, ou seja, você tá quase 2 mil metros acima das nuvens. É, assim, incrível, fantástico. Só lembrando que esse ano vai aumentar a distância, vai ter uma distância de 80 quilômetros, que na Insanity, a distância maior no passado, que foi a primeira etapa, foi de 50, então esse ano a gente vai ter uma disputa de 80. Então, o start list tá forte, o Campeonato Brasileiro vai ter o VK na sexta-feira, tradicionalmente, e é isso, a gente vai tentar trazer Bruno, de repente, se você topar, cara, eu sei que você vai estar quinta-feira, você já vai estar lá no... Quinta, sai quinta-feira quatro e pouca. Então, de repente, na quinta-feira a gente grava um episódio pra falar especificamente da Insanity e falar do start list, acho que ia ficar legal. Pode ser, perfeito. Né? Beleza. Então é isso aí, pessoal, mais um episódio atualizando vocês. A semana passada a gente ia conversar com a Linabel, acabou, desencontrou os horários, não conseguimos, então já fiquem preparados que essa semana provavelmente vamos lançar um episódio aí com a campeã brasileira e a melhor representante de quilômetro vertical no Brasil, a Linabel, Iramaya, já disputou aí provas e mundiais de quilômetro vertical e sempre colocando o nome do Brasil, ó, lá no topo da tabela. Beleza? É isso aí. E essa é uma atleta que pode falar muito bem sobre a etapa do Pico da Bandeira, que ela vai estar lá com certeza, eu acredito que vai estar, mas ela conhece bem lá, ganhou já, então, vai ser bom conversar com ela. Muito bom. Então é isso aí, Bruno. Pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez, voltamos com tudo, o primeiro episódio dessa temporada foi bem legal, de audiência, e vamos cada vez mais trazer mais informações aqui para vocês. Beleza, Bruno? Considerações finais aí e fechamos. só deixar o convite já para a semana que vem para Alinabel agora e no meio dessa semana a gente ainda vai ver o dia certinho, mas também já segunda-feira que vem a gente já traz tudo que rolou, tanto da WTR, quanto da Insanity e o resto de notícias que rolou no mundo, o trail. É isso aí, se liga no nosso Instagram para você acompanhar tanto em Stories quanto nos nossos Reels a cobertura de Insanity e também da WTR. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. Grande abraço. Até mais.